Nesta segunda-feira, dia 7 do 10, os biólogos americanos Victor Ambrose, de 70 anos, e Gary Huffington, de 72, levaram o Prêmio Nobel de Medicina para casa. Mas o que eles fizeram? Lá em 1993, enquanto estudavam um verme chamado Kynorabitides elegans, ou C. elegans para os mais íntimos, eles descobriram os microRNAs, pequenas moléculas de RNA que controlam a expressão de genes. Isso pode até não ter causado um grande barulho na época, mas em 2000, quando Huffington e colaboradores mostraram que esse fenômeno ocorria em outras espécies também, o jogo mudou. Hoje, a gente sabe que os microRNAs são fundamentais para regular a quantidade de proteínas, como os genes dão origem aos diferentes tecidos e sistemas de diversos seres vivos, incluindo o ser humano. Além disso, os microRNAs já são usados como marcadores em doenças como o câncer. Impressionante, né? Essa história ensina lições valiosas, pequenas moléculas, grandes descobertas. A ciência é um trabalho coletivo que leva tempo. E mesmo que seu trabalho ainda não tenha ganhado reconhecimento com o FII, o futuro pode te surpreender. E aí E aí E aí E aí